Fala pessoal do canal, aqui quem falou é o Bruno do canal Bruno Android e hoje estou trazendo um vídeo bem legal para vocês aí eu vou ensinar vocês aí como instalar a Gcam no seu aparelho corretamente sem precisar insight em lugar nenhum a única coisa que você vai precisar é desse aplicativo aqui ó, que vai ter na Google Play aí eu vou deixar o link para vocês na descrição né, você vai na descrição vai ter ele aí que é o Gcamator vamos entrar aqui nele, é um aplicativo muito bom aí que vai ser muito útil para você poder já baixar a versão correta para o seu aparelho, tá? quando você entrar pela primeira vez aqui ele vai pedir umas permissões, tudo direitinho para você aqui nessa primeira tela aqui ele já vai checar para ver se está tudo ok aqui né, para poder instalar então ele vai checar aqui, se for compatível ele já vai mostrar aqui ó, câmera 2, API, módulo, ENAB já mostra sim, e aí depois você vai vir aqui ó, Ucam, UGcam né, você vai apertar aqui ele vai fazer a checagem aqui e automaticamente já vai achar a versão certa da Gcam para o seu aparelho tá vendo, ele achou aqui ó, ele já mostra aqui o modelo do aparelho né, tá aqui ó, Xiaomi, Redmi Note 8 mostra a versão do Android e a versão do aplicativo que já está disponível tá, se para você não aparecer aqui você pode vir aqui no Gcam, Database e aqui você também pode procurar, você vai ver que ele tem muitos aparelhos aqui tá, ó, vou baixando aqui ó, aí você fala, ah só tem Xiaomi, não, ele não tem só Xiaomi não, ele tem outras marcas também, tem aqui ó, Vivo, Samsung, tem Realme, Motorola, tem Realme aqui, tem Oppo, tem várias versões aqui ó, Oni Plus, então se você não achar, se ele não achar por ali, você pode vir por aqui, achar um modelo certinho, apertar em cima e baixar tá, mas como o meu, ele achou aqui, então vou voltar aqui, e aqui tem um install tá vendo, vou apertar aqui install, ele vai pedir uma permissão, você vai dar permissão, pode ser que abra uma propaganda, mas aí é só apertar para fechar, normalmente, depois que você apertou, é só esperar que ele vai começar a baixar, tá vendo aqui ó, essa barrinha, é só você esperar ela terminar, então esse aplicativo é muito bom, muito fácil de usar tá, ele tem para muitos aparelhos aí, pode ser que o seu não tem aqui né, mas ele te dá uma opção de você marcar uma notificação para quando chegar, você vai conseguir ver, então você tem que esperar ele acabar de baixar aqui, normalmente, eu achei bem legal, porque você não tem que ficar procurando lá, ele procura para você, se tiver, já vai falar na hora, tem aqui, tá disponível, você pode baixar e usar, se não tiver, ele vai avisar também, então vamos esperar terminar aqui de baixar, e já volto com vocês, aí pessoal, terminou de baixar, quando terminou de baixar, vai fazer isso aqui, e ele vai mostrar aqui, Open APK, então quando você apertar aqui, ele já vai mandar para você, aqui ó, para conseguir, é, sua segurança, você vai apertar aqui, para poder liberar né, para ele poder instalar a fonte desconhecida, se caso você não tiver ativado, eu vou esperar aqui, terminou, vou apertar para voltar, e já vai estar aqui ó, câmera PX, e quer instalar esse aplicativo, vou apertar aqui para instalar né, então ele já baixa a versão certa da Gcam para o seu aparelho, isso é muito legal, e muito útil aí, pronto, terminou, já instalei tudo direitinho, agora você pode fechar ele, e eu vou voltar aqui ó, agora já tem aqui ó, câmera PX, então ele já acha a versão certa da Gcam para vocês, agora eu vou dar permissão aqui, as permissões que ele pede, ok, e pronto, já estou aqui com a Gcam, o meu Redmi Note 8, certo, da versão certinha, eu posso usar aqui ó, tirar foto, modo retrato, tudo funcionando direitinho aqui ó, ó, tá vendo, bem legal, vou apertar aqui para ver, ó, as fotos que eu tirei com ele, já mostra aqui direitinho, então é bem fácil aí tá, é um aplicativo bem legal aí, que vai te ajudar aí, a achar a Gcam versão certa para o seu aparelho, tá, que nem eu disse, é, se você vir aqui e ele mostrar que não tá compatível e tudo, ele vai mostrar para você marcar aqui, para quando tiver disponível, tá, e aqui você, ele vai fazer o download para você, para achar a versão mais certa, até para atualizar depois, se caso sair versão nova, você pode vir por aqui também, e aqui você pode procurar um modelo, tá, eu recomendo você achar o modelo certinho por aqui, por exemplo, Pony Plus A300, 3000, certinho, você vai achar aqui, tá, então esse aplicativo é muito legal aí, espero que tenha ajudado vocês, se ajudou, compartilha, assina o canal, deixa um gostei, e até o próximo vídeo aí pessoal, então falou e fui, até o próximo vídeo.